Podcast Tricolor falando de São Paulo Futebol Clube, salve galera, tem São Paulo Internacional daqui a pouco no Morumbi pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro E o momento do São Paulo não poderia ser pior, né? Momento conturbado, vindo de derrota pro Fluminense E não apenas pela derrota pro Fluminense, que seria um resultado não tão fora do normal, mas pelo que aconteceu nos bastidores do jogo contra o Fluminense Que parece que houve um desentendimento entre o Rogério Senne e o Patrick no intervalo do jogo Quando o Rogério resolveu sacar o Patrick do time pra colocar o Galopo numa das alterações que ele fez pro segundo tempo E o Patrick, na minha opinião, vinha mal no jogo, não tava bem, mas parece que contestou a substituição E alguns jogadores do elenco também foram a favor do Patrick, houve uma discussão ríspida, né? Essas informações que a gente tem, houve umas discussões ríspidas entre o Rogério Senne e o Patrick e outros jogadores que acabaram tomando partido E o clima do vestiário é muito ruim, né? O clima do vestiário do São Paulo, o clima de bastidores do São Paulo é muito ruim Eu acho engraçado, engraçado não é a palavra, mas eu acho incrível assim como o São Paulo vaza bastidores, né? O São Paulo é um clube que, nos últimos, desde a era Leco, né? Desde 2016 pra cá, sempre vaza muito bastidor do que acontece no São Paulo Ah, porque jogador reivindicou isso, jogador fez aquilo, né? Sempre é essa conversa e essas coisas de bastidores, né? Que são coisas que deveriam ser resolvidas internamente Que provavelmente acontecia isso no time que foi campeão da Libertadores em 2005, campeão mundial Mas era blindado e era resolvido internamente, né? Não tinha pessoas passando informações pra jornalistas, pra sensacionalismo, né? Porque, na verdade, o jornalista, ele quer ganhar o like, ele quer ganhar a visibilidade da informação Só que pro ambiente do São Paulo só atrapalha, né? Tanto que um jornalista que eu considero muito bom é o André Hernan, né? Dizem que ele é São Paulino e ele acompanha muito São Paulo, ele passa informações fidedignas, né? Então, eu sempre tento averiguar o que o André tá falando sobre o assunto, né? Então, quem soltou a informação ali do bastidor do Patrick foi o Jorge Nicola, né? E já soltou já como bomba, né? Como situação pra criar uma crise, uma situação de abalo, né? Entre o elenco e o Rogério Senna Que já vem, na verdade, de bastante tempo Porque nas coletivas o Rogério Senna dá umas alfinetadas, às vezes nos jogadores O Rogério Senna sempre fala sobre... Ele sempre fala sobre exaltando, assim, a superioridade dos outros times, né? Exaltando os outros times Ah, porque eu não tenho jogador tal, né? Eu não tenho... Outro dia, na coletiva do Atlético Mineiro, ele falou Eu não tenho o quê? Né? Nos jogos contra o Palmeiras, ele falou Ah, não tenho o Dudu, não tenho o Zé Rafael, né? Citando jogadores do adversário, contra o Flamengo também Ele falou, ah, eu não tenho o De Arrascaeta e Everton Ribeiro no banco pra colocar Então, assim, isso pro elenco pega mal, né? É um erro do Rogério, é um erro de gestão do Rogério expor esse tipo de coisa Porque o Rogério tem essa dificuldade O próprio Arnaldo e o Tironi falaram isso recentemente numa live, né? E eu concordo com eles Porque o Rogério tem essa dificuldade de elogiar o elenco Isso vai criando um clima ruim, vai criando um desentendimento ali, né? E existe, de certa forma, um racha entre os jogadores estrangeiros também, né? Porque o Arboleda, o Ferraresi não vem sendo utilizado, né? Então, o Galopo, que chegou há pouco tempo e é um ativo do clube É jogador contratado no São Paulo, né? Não tem sido muito utilizado O Bustos, então, se há esse rumor de que o Rogério tenha uma rusga, né? Com os jogadores estrangeiros Eu acredito particularmente que isso não acontece, né? Espero que não aconteça Porque se acontecer, é muito ruim pro ambiente do grupo, né? Muito complicado E só faz a gente chegar à conclusão que Uma conclusão que eu já venho chegando Já venho tendo depois da final ali da Sul-Americana Não por causa da derrota pro Del Valle na Sul-Americana Mas por conta de todo o clima que se criou, né? O Rogério, ele mudou o planejamento do São Paulo pra temporada Que era focar no Campeonato Brasileiro E eu tenho quase certeza, assim Não posso dizer cravar Porque a gente não sabe, né? O que realmente aconteceria Mas se o São Paulo não tivesse deixado o Campeonato Brasileiro, de certa forma, de lado Pra priorizar os jogos de Copa Que não levou o São Paulo a lugar nenhum Ah, o São Paulo chegou na semifinal da Copa do Brasil E na final da Sul-Americana Mas não ganhou nada Não tá classificado pra Libertadores Tá ainda com chance de classificar pra uma pré-Libertadores Que é, pro momento de São Paulo Uma pré-Libertadores é longe do esperado, né? Então, essa mudança de planejamento prejudicou muito o São Paulo, na minha opinião E aí o Rogério começou a errar O Rogério se iludiu Iludiu o grupo, iludiu a torcida Com aquela classificação sobre o Palmeiras Porque ele fez dois jogos bons Como uma forma de dar uma resposta Pro Abel Ferreira ou pra mídia De que o São Paulo tinha condições de ter sido campeão Um paulista O São Paulo realmente tinha Só que foi muito infeliz no jogo do Allianz Parque E o São Paulo se mostrou Um time que não é preparado Não tá preparado Não tem psicológico pra jogos decisivos E cada jogo decisivo que o São Paulo enfrenta É uma prova disso, né? Esses jogos do Campeonato Brasileiro Que agora todos são decisivos, né? Vale a vaga A classificação pra pré-Libertadores O São Paulo tem mostrado essa instabilidade emocional Que incomoda muito, né? Isso muito o Rogério tem culpa, né? Eu, quem me acompanha, sabe que eu sou um defensor do trabalho do Rogério Eu sou um defensor da continuidade do trabalho do treinador Independente do estilo do treinador Porque eu acredito que um treinador de futebol Ele vai ter um resultado a médio e a longo prazo O resultado a curto prazo Ele é muito... Ele acontece muito em cima do momento Se é coisa que encaixa Como, por exemplo, aconteceu com o Flamengo do Jorge Jesus Aconteceu de novo agora com o Flamengo do Dorival Ah, mas o Flamengo acontece Lógico, a qualidade dos jogadores do Flamengo É acima da média Da maioria dos times do Brasil Então, tem... Tudo isso é colocado na balança No São Paulo Do jeito que é o ambiente do São Paulo Do jeito que é bagunçado Do jeito que é desorganizado Do jeito que a diretoria tem errado, repetido, erros Ano após ano Pode trazer o Guardiola Pode trazer o Clope Pode trazer o treinador europeu Que quiser que os caras vão ter dificuldade no São Paulo Então, o problema não é treinador O problema é estrutural E alguns jogadores fazem parte desse problema Porque são jogadores que não tem condições de jogar com a camisa do São Paulo São jogadores que... São jogadores que deveriam já não estar mais no São Paulo Há muito tempo E o São Paulo vem postergando essa mudança Essa reformulação E talvez esse agora seja o momento para essa reformulação E é assim que o São Paulo vem para mais um jogo decisivo E como eu estava falando Eu venho dentro dessas questões Do Rogério ter mudado o planejamento Que era o foco no Campeonato Brasileiro Que já poderia estar classificado para Libertadores Poderia estar melhor Sem toda essa pressão O Rogério errou E colocou uma pressão maior em cima das copas E não chegou a lugar nenhum E o Campeonato Brasileiro ficou para trás E agora Existe esse problema com o elenco De os jogadores estarem descontentes com o Rogério Que se tem essas informações É porque alguma coisa existe A gente sabe que o Rogério é um cara que tem um gênio forte A gente sabe de várias histórias do Rogério Em época de jogador ali De problemas dele com o elenco Mas só que as coisas se acertavam no vestiário Acontecia no vestiário Resolvia no vestiário São Paulo era um time blindado Que esse tipo de informaçãozinha não saia dali Para gerar uma crise E ainda naquela época Na época que acontecia Não tinha tanto Esse aporte da mídia Que sai uma notícia hoje Coloca no YouTube Daqui a pouco Milhão de pessoas está sabendo Um passa para o outro E todo mundo está sabendo Chega no jogador Chega no treinador O Rogério fala que ele não tem rede social Que ele não usa Mas é óbvio que ele sabe das informações E das coisas É óbvio que o clima está muito pesado no São Paulo O Patrick está relacionado para o jogo de hoje E de acordo com algumas informações que saiu Foi contornado nessa situação Que a situação era muito crítica Que o Rogério pediu para o Patrick ser multado E disse para a diretoria que não ia mais utilizar o jogador Então pode estar existindo uma queda de braço Entre jogadores e treinadores E a gente sabe que a corda estoura sempre para o lado mais fraco E o lado mais fraco é o lado do treinador Porque é muito mais fácil para o clube trocar o treinador Do que dispensar uma carrada de jogador ali Ficar com uma dívida É muito mais fácil dispensar o treinador Pagar a multa Contratar um outro treinador Criar um fato novo E o São Paulo sem planejamento nenhum A desorganização A bagunça que virou o São Paulo Futebol Clube Chega nesse momento Então o Patrick está relacionado para a partida Hoje nessa partida A gente vai descobrir um pouco mais Vai ter informações um pouco mais claras Se o Patrick jogar É indício de que a coisa realmente é esquisita Eu particularmente vou deixar aqui a minha opinião Se o São Paulo perder esse jogo Eu acho que o Rogério perde demissão já no final do jogo Quem sabe ali na entrevista coletiva De alguma forma o Rogério vai se manifestar E vai estar pedindo demissão Se ele te escalar o Patrick contra a vontade Sobre alguma pressão Não que o Rogério aceite a pressão Mas se sentir que está perdendo essa queda de braço com os jogadores Eu acredito que Ele vai pedir demissão Então vamos aguardar o resultado Tudo pode acontecer nesse jogo O pior resultado para o São Paulo nesse jogo é empatar O São Paulo se não for para ganhar que perca Ou se ganhar ainda vai criar uma expectativa Porque de acordo com a classificação ali A gente pode ver que ontem o Botafogo ganhou Do Atlético Mineiro Surpreendeu O Atlético Mineiro hoje é o oitavo colocado atrás O América perde nos critérios de desempate O América No próximo jogo joga contra o Palmeiras No Allianz A gente sabe que o Palmeiras já é campeão E pode arregar para o América Para prejudicar o São Paulo também Mas a tendência é que o América não consiga ganhar do Palmeiras E mesmo um empate não é suficiente Se o São Paulo ganhar do Internacional O São Paulo recupera a oitava vaga E aí O próximo jogo Do Atlético Mineiro também vai ser importante Para essa decisão Para essas duas vagas ali Sétimo e oitavo Que estão em aberto ainda Mas a questão que fica é O São Paulo vale a pena realmente iludir o torcedor Conseguindo uma classificação para uma pré-libertadores Com o ambiente como está Com queda de braço em treinador e jogador Com jogador insatisfeito Com salário atrasado Parece que a diretoria pagou Uma parte dos salários Mas A gente sabe que tem coisa para trás ainda Então Eu particularmente Na minha opinião É muito melhor organizar a casa E o São Paulo usar Utilizar esse momento Para recomeço Para fazer a limpa Que tem que ser feita Se precisar mudar o treinador Mudar Porque a grande A real da questão Que eu vou falar para você Que está me ouvindo aí Torcedor São Paulino É que é ruim Vai ser ruim para o São Paulo E vai ser ruim para o Rogério A continuidade do trabalho Da forma como está Ou a diretoria do São Paulo Bate no peito e compra a parada E mostra para os jogadores Que quem manda é o Rogério E que o jogador que não quiser Que estiver insatisfeito Vai ter que procurar outro espaço Aí é diferente Mas eu não acho que a diretoria Vai fazer isso Eu não vejo esse perfil Na diretoria do São Paulo É um perfil mais apaziguador Como a gente vê Ele tentar contornar a situação E tal Porque na verdade Se aconteceu como aconteceu O jogador ele tem que entender A hierarquia O treinador é quem escala E o jogador lá Não gostei de ser Não gostei de ser substituído Faz parte Faz parte O Patrick não estava bem no jogo O Patrick é um ótimo jogador Vem fazendo uma boa temporada Mas assim Esse reflexo do Patrick Acontecia muito no Internacional também Eu moro aqui no Sul Eu tenho bastante informações Do Internacional Acompanhava na época E a torcida do Internacional Quando o Patrick saiu A torcida estava feliz Por ele sair Porque ele já não dava mais Ele já tinha essa oscilação No Inter E agora isso está se refletindo No São Paulo também Tem jogos que ele joga muito bem E tem jogos que ele joga mal E no sábado Ele estava mal no jogo Então gera toda uma situação Diferente Claro que o Rogério Tem a parcela de culpa dele O Rogério é mau gestor de elenco O Rogério erra Nas escalações Muitas vezes Tem errado Nas substituições Na leitura de jogo O Rogério precisa melhorar Muita coisa Para evoluir com o São Paulo Evoluir com o treinador E evoluir com o São Paulo Mas a questão Se é como está sendo contada O Rogério é o que menos tem Está errado na situação Então é preciso ter muita calma Na hora de tomar essa decisão Mas na minha opinião A melhor coisa para o São Paulo É encerrar esse campeonato Terminar o vínculo com o Rogério Ceni Recomeçar E fazer a limpa Enxugar ali A folha salarial O jogador que não deve mais Ficar jogando Com a camisa de São Paulo Não vou citar nomes aqui A gente está cansado de saber Vários jogadores questionados Pela torcida Então esse jogador Já não serve mais Enxugar a folha E investir em jogador Que queira realmente Vestir a camisa de São Paulo Que valorize Que valorize Jogar no São Paulo Esse é o caminho Então vamos aguardar Vamos ver aí Esse jogo vai ser muito importante Vai ser um jogo De fortes emoções Para o torcedor São Paulinho Então é isso aí Esse é o pré-jogo Se você curtir Deixe seu like Curta, compartilhe Comente E vamos que vamos Um abraço Até a próxima